Que o momento não é para discursos políticos, mas sim de sensibilização da população para a preservação do bem maior, a vida. O momento não é de discurso político, mas sim de apelo à população anularna para adesão em massa aos postos de vacinação contra a Covid-19. Devemos ter confiança no trabalho das autoridades sanitárias, porque a vacina é segura. Já o secretário de Estado da Saúde para a Área Hospitalar, Leonardo Inocencio, disse que mais de 2 milhões de angolanos já foram vacinados contra a Covid-19. O nosso país, desde junho de 2020, elaborou o Plano Nacional de Vacinação, o qual foi aprovado e que está em vigor. Neste plano nacional de vacinação, pretendemos vacinar mais de 15 milhões de habitantes e, até a data, já conseguimos mais de 2 milhões e 119 mil e 729 doses administradas, o que me faz um porcentagem de 5,7% do nosso público alto. Ainda no mercado do banheiro a no bembo, os brigadistas da JPL passaram de bancada a bancada para sensibilizar os comerciantes e clientes que por ali passavam. Com estas imagens, pelo menos passaram a ver as iniciativas, acredito que nos próximos dias haverá uma boa adereça. Ainda no mercado do banheiro, o que me faz um porcentagem de 5,7% do nosso público alto.